O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho odds, mas eu não tenho stack. E aí, o que eu faço? O que fazer? O que fazer? Vale a pena ressaltar que apesar de ser um evento de 100 mil dólares australianos, é um evento com recompra. E esses três jogadores incluem a possibilidade da recompra, ou seja, a tendência é de mais vezes dar call nesse spot que você tenha odds, mas não tenha stack, porque você terá outra chance caso der errado. Isso aí é muito bom a gente começar falando sobre isso, porque dependendo do torneio e da situação, essa resposta vai mudar. O Pouca é sensacional por causa disso. A gente tem que entender qual que é o bain, o que é o sistema de entradas, quem são os jogadores, para poder fazer uma análise do spot. Tá, mas certamente tem muita coisa boa por aí, né Vitão? Perfeitamente, perfeitamente, vamos então aos fatos. Ah, são os blinds estão em 2.000, 4.000, né? O Brian Rush está no UTG, dá um race para 9.000 fichas, com Ice e Valette em ouros. E aí, chegação para o Federal Halls, que está no botão, no dealer ali, com 72.500 fichas, já não é o stack confortável, tem 18 blinds ali, o menino Federal Halls, se eu estou bem na tabuada, é perto disso. Exatamente, e agora? Eu estou bem na aritmética, é isso? Na aritmética? De maneira que ele... Para tudo, hein? Ele efetuou o call e o Vini pediu para parar. Efetuou o call de 9.000 com o Dami 10 suited do botão. Uma mão que ele perfeitamente poderia ter colocado tudo na tela, Vini Marques. Agora, o comentário é seu. Perfeito, Vitão. Vamos lá, algumas considerações, tá? Analisar primeiramente o stack dos jogadores. Brian Rush tem um stack cavalo aí, por mais de 100 big blinds, né? O Fedor Halls, olha só. Aí o pessoal vai falar, pô, quem que é o cara que vai criticar o Fedor Halls, né? Porque o homem é forte, até anunciou a aposentadoria, sou eu mesmo. Câmera, luz em mim aqui, mais forte, porque sou eu que vou comentar, porque isso aí está violentando os conceitos do pôquer. Claro que, por isso... Mesmo com essa dinâmica de reentrada e tudo mais. Exato, isso é uma questão bastante relativa, tá? Porque é o seguinte... Já é o dia 2, né? É, às vezes, a galera... Mas ainda tem a possibilidade da reentrada, né? Ainda tem a possibilidade da reentrada. Ainda tem a possibilidade da reentrada. É isso. É verdade. Ainda está habilitada a possibilidade da reentrada nesse evento. Então, o que que acontece? O Fedor Halls é o cara que ganhou tudo, realmente é um monstro, uma máquina de jogar. E, muitas vezes, as pessoas confundem. Fala, pô, eu não vou jogar torneio de reentrada porque favorece quem tem mais dinheiro. Isso aí, na minha opinião, é uma tremenda baboseira. Porque o jogo é um jogo de tomada de decisão. Quanto o torneio for liberado, por mais entradas e reentradas, melhor é o torneio. Mais técnico ele fica porque o jogo é tomada de decisão. Aí chega e fala, pô, mas uma hora o cara vai acertar o flush. Pô, se o torneio fosse freeze-out... O pessoal fala, por exemplo, do Nátio Barbeiro, né? Que dá várias entradas, etc e tal. Pô, o Nátio Barbeiro é um grande jogador. Tá, agora, se eventualmente você fosse jogar um torneio freeze-out, ele não ia te dar o spot que tem que ele te dar no torneio de reentrada. Não, exatamente. E, geralmente, esse tipo de choro, só pra objetivar aqui, vem de quem tá triste, né? É o choro de perdedor, né? Também acho. Mas, enfim, o Federal Halls dá o call aí de 9 mil. Exato. E aí a desculpa é a seguinte, tá? É reentrada. Chega e fala, ah, tem reentrada, eu vou pagar. Esse é um erro do Federal Halls. Um erro, não sou eu que tô criticando qualquer pessoa que estude pôquer a fundo, que pegue os stacks, vai chegar e falar que isso é um absurdo, tá? Isso aí é o que a gente chama de síndrome da vitória. O cara tá ganhando, tem dinheiro infinito, quer jogar, quer chegar naquele torneio. E não vai fazer diferença nenhuma pra ele, 100 mil dólares australianos, pra mais ou pra menos. Ele paga, se der errado, ele reentra. Não era o jeito correto de jogar pôquer. O jeito correto de jogar pôquer era tomar as decisões corretas. O terceiro adversário na mão vai ser o Jason Mercier. Vamos soltar? Vamos soltar. Eu duvido que o Jason Mercier pagaria no lugar do Fedor Halls. E o Jason Mercier está com um olhar intimidador no momento, né? Por favor, repita. Está intimidador o Jason Mercier com a sua barba e a sua cara de mal, né? Ele tem um stack de 117 mil fichas, né? Quase 30 Big Blinds. Tem 5 mil pra pagar aí depois do Raze Call, que tá no Big Blind. Vamos ver aí o que faz o Jason Mercier. Foi o jogador do ano da WSOP. Esse joga demais, viu? É, o Jason Mercier passou, teve anos ruins aí. É, 2013, fundamentalmente, foi um ano muito ruim pro Mercier no 2012. Agora não vou lembrar perfeitamente. Foi muito questionado, mas deu a volta por cima, com certeza, o Jason Mercier. E tirou o sono de muita gente nessa WSOP. 24 mil é o Raze dele, né? Eu vou pedir pro Igor parar só rapidamente. Esse tamanho de Raze com as-ais bom pra você, não? Ok, perfeito. O Jason Mercier é praticamente a enciclopédia da técnica individual. Tive o privilégio de jogar com ele no LAPT Punta del Este em 2008. Faz tempo, hein? Tempos idos. Tempos idos. Jogamos no LAPT de 2008 num evento paralelo de mil dólares de inscrição. A mesa que tinha também, Carter Gill, que é um excelente jogador, jogador americano. André Acai, entre outros, né? Martin Crossa, do Uruguai, forte jogador. E esse size do Mercier, eu acho muito bom. Por quê? Porque ele faz isso com as-as e faz isso pra tentar roubar o pote com uma mão especulativa. Caso ele tivesse, por exemplo, um 10 e valete, isso aí, aplausível. Mesmo com o stack do Fedor? Então, isso em situações normais. Vitão muito bem colocou. Com o stack, com o Fedor Halls dando call, com esse stack pra trás, a mão do Jason Murphy, ela passa a ser mais valor do que blefe, tá? Ou seja, tá nítido que ele tem uma mão de valor mais do que uma mão especulativa. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, o Fedor Halls só paga com esse stack, com uma mão muito boa, tá? Com uma mão, sei lá, jacks, por exemplo, par de valetes. Pra induzir um squeeze. Pra induzir um squeeze perfeito, Vitão, tá inspirado hoje o senhor, hein? Tão bem, né? Tão inspirado, tá com a cabeça boa pro jogo, viu? Tão pro jogo sim, né? Aí sim. Tá com a cabeça... Muito bem, Vitão, realmente, podia ser uma indução de squeeze e ele faz isso acontecer. Esse raise é mais força do que blefe porque o Fedor Halls, o hand percebido do Fedor Halls, ou seja, a mão que o Jason Murphy e o Brian Hast imaginam, o Fedor Halls, tá muito acima do que ela realmente é. Aí você chega e fala, poxa, mas isso é bom pro Fedor Halls? É bom se ele tivesse 400 mil fichas o Brian Hast, 400 mil fichas ele e 400 mil fichas o Brian Mercer, tá? O Jason Murphy. O Jason Murphy, olha só. Por favor. Até errei o nome do cara. Vou te falar, sou fãzaço do Fedor Halls, um dos maiores jogadores do mundo, mas essa jogada é uma barbaridade sem tamanho. Ele dá call com esse stack. E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Vai! Olha aí. Reis para 24 mil, o Brian Hast pagou, o Brian Hast tem um stack muito grande, né? E com a Svalet ali, se permite, né? É, tudo bem, tá ok ali. Muito do jogo é a gestão do seu stack pelo stack dos adversários. Você vê que as mãos, elas são complementares com os stacks, né? Contra tal stack você pode jogar tais mãos e não contra, e não ao contrário, né? Você pensar nas mãos primeiro, primeiro você pensa nos stacks. E aí, vamos parar de novo? E aí o Fedor Halls dá call de 15 mil. O que você acha, Vitão? Ah, uma vez que foi, né? Uma estrelagem, né? Considero aí a famosa estrelagem, que é um termo de clube de pôquer aqui, quando o cara tá jogando pra acertar, né? Uma jogada que eu realmente não concordo aí com o Fedor Halls. E algumas pessoas podem falar, ah, mas é o Fedor Halls, o que você tá falando, né? Ele ganhou milhões e milhões de dólares, aquela coisa toda. Mas é que assim, você que vai me criticar, vai criticar a gente por isso, vai criticar também o tiozão que vai fazer isso no seu clube, no seu home game, pra acertar com o Dummy 10, e se ele acertar, você vai ficar bravo. Aí você vai falar que o cara jogou mal, mas aqui ele não tá olhando. A camisa, a camisa do Fedor Halls, ninguém pode discutir. Exato. Nem é do Brian Rast, nem é do Jason Mercer, diga-se de passagem, né? É que nem o Cristiano Ronaldo perder um gol na pequena área. Isso. Você vai chegar e falar, você não pode criticar porque é o Cristiano Ronaldo? Não perdeu um gol de maneira genial, perdeu o gol de uma maneira de caneleiro mesmo. E o que o Fedor Halls tá fazendo aí é canelada também. Não, mas por favor, uma vez mais. E canelada, e pode soltar aí, porque eu também não quero mais conversas sobre esse gol aí que é ruim demais. Isso, gostei. Muito obrigado. Olha aí. E olha o que vai acontecer, presta atenção. Vai acender tudo. Olha lá, o cara faz flush no flop. Tudo bem, beleza. Esse cara runa uma vida, Vitão? É, o cara, aquele conselho, o cara decide que vai ganhar a mão e ganha. Gente, estamos falando dessa jogada do Fedor Halls. Não estamos falando do jogo do Fedor Halls, por favor. O Fedor Halls é maravilhoso. Você não tem post aí nos fóruns da vida, né? Não pode. É. Olha só, ele acertou o flush. E agora a ação tá com o Jason Mercer, que tem o ice de espadas, né, Vini? Isso, e tem que jogar por todas as fichas, tá? E ele dispara ali, ele dispara uma aposta de 23 mil. Perfeito. O Brian Rush tem o par de valete, o par maior da mesa, mas não tem carta de espadas ali que o ajude, né? Nessa condição, se tivesse só os dois jogadores, o call dele seria ruim, não? Não, entre os dois jogadores, o call dele é ok. Contra um jogador a mais, o Fedor Halls, o call também é meio zagueirada. Por quê? Cara, o rende percebido do Fedor Halls é muito forte, porque ele só dá call, dá call pra flop e dá call no raise de Mercer. Tudo bem, o Brian Rush imagina que se o Fedor Halls tá tão grande, quando o Jason Mercer dá outra, ele paga, o Fedor Halls chumba. Eu até entendo que ele pense por aí, que é... Tudo bem, ele acaba não sendo tão criminoso tendo três por essa análise, tá? Se você não fizer essa análise, fica horrível. Mas se você fizer essa análise, que se o Fedor Halls fez uma indução pra squeeze, o Jason Mercer deu outra e ele não foi por cima, então a mão dele já, o rende percebido dele, ele muda, tá? E isso é uma coisa muito importante no pôquer, que é como os rendes reagem, tá? Isso é um conceito moderno, conceito profissional, porque você não pode ser estanque de falar o cara tem um rende X ou um rende Y ou um rende Z. Esse rende, tudo bem, é X, Y, Z, só que ele reage com as ações que acontecem na mesa. Então tá muito nítido que a mão do Fedor Halls, quando ele dá a call, o primeiro call, o rende dele é muito forte. Quando o Jason Mercer dá outro, o Brian Rush dá a call e ele dá a call, o rende dele já não é tão mais forte, porque o rende forte ele chovaria por causa de toda essa situação, ou seja, o plano dele teria dado certo. Então o Brian Rush, imagina que diabos de mão tem o Fedor Halls, eu vou pagar a primeira aqui porque eu tenho stack e eu hitei o flop, todos melhoraram com o flop, o Jason Mercer tem um over pair e pedida para o nut flush, o Fedor Halls fez o flush e o Brian Rush fez top pair, top kicker. Vamos lá, vai, solta aí, maestro. Vamos ver o Fedor Halls que vai fazer, bom, o Fedor Halls tem aquela ação de, aquela famosa ação de all-in, a única que a gente imagina aí, né? Exatamente, o melhor... Para que ele foi no jogo, então, se ele vai ficar perfeito? Colocou a ficha de tempo aí, bicho. Isso, colocou na marca maior da malandragem, né? Mas é... Ele colocou agora, ó. Não é, vai colocar agora, desculpa. Não é a marca maior da malandragem porque não tem como nenhum dos jogadores foldar, não tem malandragem nenhuma nessa. Exato, isso é querer ser malandro para os brothers, falar, enganei o cara... É mais 25 mil. E o grande Thiago Couto ali do lado, né? É mais 25 mil, se ele mostrasse, se ele mostrasse, por exemplo, sei lá, 9, 10 de espadas, dummy 10 de espadas, se ele mostrasse, os caras tinham que dar call. Exato. O Mercer tinha que dar call. O Mercer tem que pagar, perfeito. Exatamente. Por exemplo, se ele faz essa ficela quando tem 400 mil vídeos, você até entende. Ô, mas aí tá perfeito. Tá justificado. Agora, com esse stack, é aquela necessidade do protagonismo ali. Não acho que parece Thiago Couto ali do lado? É. Parece. Parece. O... Jason Mercer com a ação. Olhem, perfeito. Ele joga muito bem, né? Ele não tem erro rapidinho, decisões rápidas. Jason Mercer não valorizou, colocou... Deu call ali, na verdade, né? Não, tem que colocar na porta, né? Ah, não. Jason Mercer ainda tá pensando. É isso, não. Olhem de 97 mil. Ele jogou a fichinha vermelha. Isso, isso. É que o pessoal do GC tá atrasado. Olhem de 97 mil de Jason Mercer, mais 74 mil pro Brian Hatch pagar. Machuca o stack dele. De certa forma. E pra mim, ele tá... De alguns dos lados, ele tá batido nessa mão, né? Exato. Tem muita chance de alguém ter, por exemplo, um Dama-Dama, um Rei-Rei, As-As com a carta de espada. E ele tá realmente no mato sem cachorro, né? Exatamente, tá bem complicado aí, bem complicada a situação do Brian Hatch aí. Mais 74 mil, não pode ir 246 mil, mas é... A parte do caminho do Drone Dead aí, né? Exato. Ele chega e fala, poxa, o Odds pra eu pagar é 3,5 por 1. Tá, 3,5 por 1, vamos colocar na ponta do lápis. Você acha que você tem... Vamos colocar, vamos dar um boi ainda pra ele. Dizer que o Odds fosse 4 por 1. 4 por 1, Bruno. Será que ele tem 25% de chance de ganhar essa mão? Então, galera, Odds é relativo à sua chance de ganhar o jogo. Às vezes o cara fala, ah, mas o cara, eu tenho Odds porque, puta, é 5 por 1 pra eu pagar a parada. 5 por 1, você precisa ter 20% de chance de ganhar o jogo. E no caso aí, tem 1%. É, exato. Às vezes você fala, ah, deu call e tal, eu tenho no Big Flight. Olha lá, ele deu call, deu call. 8 e 2 e eu vou dar call porque é 5 por 1. Pô, 5 por 1 é 20%. Você tem esse 20% de chance de ganhar com 8 e 2, não pode contar 3 jogadores? Ah, talvez tenha um player de Odds, mas aí é a discussão pra... Ah, para outro Adad. Para outro, exatamente. Ah, não pagou ainda não, Vitão. Jogou uma ficha ali, foi a ficha do tempo. Já foi a ficha de tempo, tá certo. A ficha de sorte é o revés. Ficha de tempo aí para o Brian Rast. Você entrevistou o Brian Rast, certo? Já, já entrevistei o Brian Rast, que é casado com uma brasileira Juliana Rast, carioca. Ele teve no Brasil, morando na época? Teve, teve sim, com certeza. Simpático? Muito simpático o Brian Rast, muito legal. Fala um português aí, meio arranhado, mas é um cara muito simpático, muito legal. Abraçou, hein? Abraçou, agora é oficial, hein? A win call triplo. Esse é aquele abraço que o cara sente mal, né? E aí já está tudo falado nessa mão, não é bem dizer, né, Vini Marques? Agora é só a gente ver o resultado final mesmo. O Jason Mercer está aí, nunca muda a sua expressão, né? A expressão que ele acorda, vai dormir e tudo mais. Apareceu um 9 de paus e o River é um rei de espadas, dando aí o flush, maior para Jason Mercer, eliminando o Fedor Halls e vai deixar aí o Jason Mercer com 320 mil fichas, né? Ou seja, o Brian Rast tinha mais fichas do que ele, agora tem 292 mil. O Fedor Halls vai para showers ou para reentrada, né? Vamos só pedir para parar para a gente fazer a conclusão final. Vamos lá, com consideração final aí dessa mão, foi na estrelagem o menino Fedor Halls, foi na estrelagem o menino do Brian Rast depois do flop e o Jason Mercer fez aquilo que a gente esperava, na minha opinião. Exato, acho que o Brian Rast é um pouco menos estrelagem do que o Fedor Halls, tá? É, mas depois do flop... Depois do flop está muito claro que ele não tem 3,5 por 1, 3,5 por 1, ele tem que ter ao redor de 27% de chance de ganhar a mão. Alguma mão está melhor da mão dele. Para ele ter 27%, ele tem que ter o seguinte, ele tem que estar perdido, ou seja, ruim contra uma mão. Por exemplo, o Jason Mercer tem um azar seco, ou um rei-rei seco. Perfeito. E o outro jogador tem uma pedida de flush. Ainda assim, coloca a chance contra um rei-rei seco e uma pedida de flush que você tem para melhorar a sua mão com 5 outs. 5 outs para melhorar é 20%. Se for 5 outs, porque tem outs que não podem ser, porque cai o flush. E isso é uma conta muito fácil para a gente fazer 5 outs para o cara evoluir. Turn e River é 20%, ou seja, ele não tem... Ele tem que ter 27, ele não tem 20, no melhor dos casos. É horroroso, Carlos, tem razão, vou reformular. Ruim a jogada do Fedor Halls, pré-flop. Ruim a jogada do Brian Rast, pré-flop. E a jogada do Jason Mercer está completamente correta em todas as instâncias. A gente fica feliz que ele tenha puxado essa parada. O bom jogo venceu, certo, Vitão? Certamente, certo. E a gente fica por aqui. Deixe seu comentário no espaço para comentários no Facebook. Um abraço.